Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todos os vídeos meus que você assistir, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção todas. Você clica em todas e no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você, em primeira mão, todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueçam do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Também, não pulem as propagandas dos nossos vídeos. Assista o comercial, as propagandas dos nossos vídeos. Nós dependemos das propagandas do comercial para manter os nossos vídeos no ar. Tá bom, meu bem? Pra todos que me perguntam, faz 44 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda. Se necessário, nos fundamentos de Quimbanda também. Caso você deseja entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de bujos. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo para resolver o seu problema. Tá bom, meu bem? Vou passar pra você uma poderosa oração. Pra você trazer o seu amado de volta, amarrado, de corpo, mente, alma e espírito. Uma oração, definitivamente, o seu amado ou sua amada já está com outra. Então, essa oração também vai ser pra separar ele definitivamente da outra. Então, meu bem, faça com fé e pensamento positivo. Mentalize e faça a oração junto comigo. Peço aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que façam uma visita no canal Quimbanda é Comigo. Se inscrevam, compartilhem e deixem um joinha. Lá você vai aprender orações e magias inéditas na força da Quimbanda. Tá bom, meu bem? Vamos à oração. Você vai fazer essa oração por nove dias seguidos. Faça a oração comigo. Eu lhe peço e decreto que corre a minha gira e trabalhe em meu favor. Traga para mim o meu grande amor, fulano de tal. E que o desejo de fulano de tal por mim, agora, nesse exato momento, possa ser enlouquecedor. Que fulano de tal, de hoje em diante, me amará muito desesperadamente. Que o desejo, o amor e o coração, o desejo, o prazer de fulano de tal, seja somente para mim, seja somente comigo fulana de tal. Que a outra, a amante fulana de tal, não desperte desejo e o interesse de fulano de tal, jamais. Que o amor de fulano de tal seja cada dia mais forte por mim. Assim, como o poder do Senhor gira mundo, é então que, a partir de agora, o amor, o desejo, o respeito de fulano de tal por mim, A fidelidade, passem a existir e que cada dia, fulano de tal, se torne muito apaixonado por mim. Peço, Senhor Giramundo, tire qualquer obstáculo da nossa frente e do coração de fulano de tal. Tire principalmente a amante fulano de tal, dos nossos caminhos. Assim, como vós, Senhor Exu Giramundo, tenha uma força, uma magia poderosíssima. Faça que, a partir de agora, fulano de tal não sinta desejo por fulana, a amante, somente por mim. Que o prazer, o desejo e o amor de fulano de tal, seja somente para mim. Desperte agora, em fulano de tal, um amor imenso por mim. E que fulano de tal, esqueça todas as amigas, as ex-mulher, ex-ficante. E fique somente comigo, fulana de tal. Tenho este poder dado por vós, ó Senhor Giramundo. Assim, faça que a minha imagem esteja presente na mente de fulano de tal 24 horas por dia. E que fulano de tal, não tenha sossego de comer, beber, dormir, conversar, enquanto estiver longe de mim. Faça, fulano de tal, sentir um amor louco por mim. E que fulano de tal venha imediatamente para a minha vida, para os meus braços, aos meus pés. Manso e humilde, cheio de amor para me dar carinho. E dizendo que me ama e vai ficar comigo definitivamente. Assim eu quero, assim eu decreto, decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.